Barney vai o dono, vai o dono Barney, vai o dono, vai o dono. Traz cá Barney, e tu Nino, tá vai, tá vai. Opa, esse maceta. Lindo, tá muito longe. Traz cá Barney, só buracos, depois não estou a olhar para o chão. Isto não me está a criar bem. O que fizeste na bola Barney? Está muito bom, estou a te fazer um zoom. É tão Barney linda a bola. Não, não vai mais, vai de volta. Não, não vai mais, não. Tu não tiras mais a bola não, vai, o dono vai atirar, vai 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 vai. Pronto foi o arco. E tu ficas-te aí a olhar, tem de ser mais devagar, pode, tem de ser mais... E esta bola ainda por cima é mais pequena. Não é Barney, tu desbrincou com as bolas menos tu. Eu não achas decente. Não é justo. They do this to me because they are too big and I'm too small. It's an injustice, it is, porque é como Calimero. Calimero. Pois ainda somos o tempo do Calimero. Somos, quer dizer, eu sou o mais velho. Não é, não. Estava a dizer, oh, eu sou a Varigui. Pois, ele fica sempre a ver os outros apanharem as bolas. They do this to me because they are too big and I'm too small. It's an injustice, it is. Calimero. Pois é que ela está a fazer mais um buraco. Pois, e eu já ia tocendo por dois dias os pés porque piso sem. Está a filmar há dois minutos, não sei para quê. Lindo, ai que lindo menino, que lindo. Traz a bola, Barney, traz. Traz a bolinha, Barney. Então. Bolinha. Então, Barney. Lisboa estava a ver. A sério? Impostores? Por acaso, também não fui à janela, não podia reparar. Agora não tem mais que fazer. Oh, Cuca, queres que eu te atire a bola? Queres? Anda cá aqui, anda que a tia atira. Anda cá, Cuquinha. Anda cá. Olha, vai, vai. Vai buscar a bola. Vai. Vai, Cuquinha. Vai, 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 vai. Vai, vai lá, lá, lá. Oh, foi o Barney. Bem, este filme deve estar tão jeitoso. Tão jeitoso. Mas depois a Teresa Edita corta e enrola. Oh, vanaquinha. Vanaquinha, vanaquinha. Vanaquinha, vanaquinha. 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 O Roque é o mais enérgico de eles todos. Se calhar esteve aqui para irmos quatro ou cinco horas. Ah, pois. Natasha, positivamente, uma escrava. Vanaquinha. Vanaquinha, flecha linda. Vanaquinha. 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 E tu, Arco, um grande plano lindo Arco. Olha para mim. Arco, olha para mim. Ai, como sou querido. Olha para isto. Vanaquinha. 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 As mãos sujeistas de terra de ter apanhado com a bola. Tu queres? Ai, não. Para caso estão aqui. Estava a ver que tinha apanhado. Ai, tal. A Nina de costas. O Arco olha para mim, querido! Agora o teu filho que anda a limita independente? Não, Nina! Isto é assim. Vanaquinha. Bem, e o Flecha resolve investigar, cheira-lhe a confusão, mete-me pelo meio. Acabas de me cortar o plano várias vezes. Então, nina, cookie, vá à escavação, vá à escavação, meninos. Pois ele escorrega, patina. É super querido. E tu também, cookie, não estamos a dizer que tu não és, tu és linda e querida. Acabaste-te os dois tontos. Acabou, acabou, chega, para que cortam, já. Patrícia é a disciplinadora. O Flecha a desafiar, a desafiar a Nina. Tenho que tirar os olhos. Estás a tentar acabar de estragar essa bola, Arco. Onde é que você enfiou o Bunny? Aí vem ele a correr-lhe. Trouxe a bola, que lindo. Oh, Bunny. Parabéns. Lindo, Bunny. Assim, sim. Ai, vá, vá, ele. Lá, vá, ele. Olha para mim, vá. Põe a patinha na bola, jogador de futebol, vá. Não, terra não. Estou sempre. O Bunny corre de um lado para o outro a acompanhar a luta deles. Obrigado.